Fala aí pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, sou RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui o nosso projeto Final Fantasy III. E o seguinte galera, como eu sempre peço antes de mais nada, não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like, ativa aí o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. Beleza, qual o objetivo nosso aqui agora? É salvar a princesa Sarah e matar, não, acho que é trancar Jean, né? Que é o inimigo que fez as pessoas ficarem igual ao fantasma, beleza? Então a princesa do castelo Sasuni foi lá para tentar resolver isso, porém a gente vai ajudá-la, deixa eu ver se consigo dormir, isso, descansar aqui que é importante. Para recuperar as forças, deixa eu ver, eu dormi com uma rocha, beleza. Beleza, era isso que eu precisava. Ok, vamo lá. Parece um negocinho aqui, ah tá, era uma pessoa para falar. Vamo lá, vamo que vamo, são 6 horas da manhã, eu estou muito sem tempo, estou levantando todo dia cedo, para não deixar o canal sem nada. E o mínimo que eu gostaria que vocês fizessem é dar aquela moralzinha no like aí galera. Se você tiver condições, seja membro do canal, fortalece, ainda precisa pagar o PC, ajuda o Rodrigo Auron a pagar o PC. Beleza galera, eu vou tentar postar pelo menos 3 vídeos por semana. Pelo menos 3 vídeos por semana para ficar legal galera, para voltar a interagir legal com vocês. Bom, beleza, eu não cheguei a treinar muito nessa caverna, mas acredito que eu não tenho nada demais. Eu fiz duas costas aí no lugar de voltar. É, é muito interessante que ele trouxe aqui. A gente vai sair. Eu vou ter que curar todo mundo aqui agora, tirar do antídoto. Deixa eu ver aqui, é. Eu vou organizar isso aqui, beleza. Só tem um antídoto, mas eu tenho a magia antídoto. Vou botar essa magia em quem? Vou botar em F, deixa eu ver se consigo... Vou usar o item, né, aqui. Vou ordenar de novo, Eu queria ter mais jeito que ele, mas não estou usando. Deixa eu pegar esse antídoto. Vou botar aqui. E... Vamos pegar... Procura. Procurar atores. Tá ótimo. Vamos que vamos. Assim com o Rodrigo Oro, quanto mais difícil melhor, né galera. Eu treinei isso aqui, E foi um tempo atrás, né. E foi de boa. Passei aqui tranquilo, sem alteração. Aí a gente já pega uma batalha. Beleza ou beleza, não pegou. Isso é muito bom. Eu adorei esse atumão. Bato aí, de bater sozinho. Pô, muito bom, cara. Fica aberto o botão, botão, botão. Gostei muito mesmo. Beleza. Agora vamos vir pra cá. Aqui em cima primeiro. Pegamos um cura. Um cura, vamos botar em alguém. Cadê o cura? Hefe. Então eu tenho dois com cura. Lunef e Hefe. Beleza. Vamos lá. Vamos descer. Esse vídeo vai ser interessante. A gente vai resgatar a princesa. E a gente vai fazer. Algo em relação. As jovens. Que a gente vai pegar ainda. Nesse vídeo galera. Tá. Sim. É. Nesse final fantasy. Você pode trabalhar com as jovens. São 23 jovens. Se eu não me engano. 24. E você tem infinitas possibilidades. Você pode pegar um personagem só. E treinar ele. Com todas as jovens. Eu não vou fazer isso. Porque isso demanda muito tempo. Muito tempo. Se você chegar aqui perto. Você vai ver que está. Brilhante. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Botar. Um padrão para os personagens. Mais ou menos né. Que vai ter. É. Alguns jovens. Que eu acredito. Sejam. Bem. Bem chatos. Bem obsoletos. E que. Talvez eu nunca use. Mas eu vou treinar. Para mostrar para vocês. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ingus. Graças aos céus. Você está bem. Minha senhora. Você deve voltar rápido ao castelo. Nós cuidaremos do resto aqui. Mas antes de partir. Nós precisaremos. Que você. Que nos empreste. O seu anel de Mitro. Lembra. O anel de Mitro. É para. Aprisionar o Din. Não há necessidade. Eu vou com vocês. Eu vim aqui. Para banir o Din. E salvar. O meu povo. Assim como você. Sua Alteza Real. Bem falado. O que devemos fazer? Ela ficará bem. Desde que Ingus. Cuidou dela. Olha só. A Ref fica. Dando bola para o Ingus. E o Ingus. Só tem oito. Para a Sara. Olha só. Para a Sara. Não sofrerá nenhum dano. Enquanto eu viver e respirar. Agradeço a todos. Beleza. A Sara. Ela vai entrar com a gente. Só que ela vai entrar. Tipo. Assim. É. Em momentos especiais. Digamos. Ah. Antes de. É. Que eu me esqueça. É. A cortada ali. Pressione o botão. X. Sempre que. Você precisa falar comigo. Beleza. Agora vamos nos apressar. Então. Ou seja. No inicio da batalha. Ela vai entrar. Curando todo mundo. Funciona assim. Esse jogo. Ele tem. Essas coisas. Né. É. Os personagens que a gente pega. Eles não entram propriamente. Dito. Eles. É. Você não. 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 Caraca. Tá difícil. Só da mãe. Você não. Não controla ele propriamente. Dito. Ele entra aleatoriamente. E. Curcura. Ou ataca. Ou faz. O que ele tem que fazer. Tá. Bom. Apertando o X. Ele vai falar. Precisa Sara né. Ludinha. Elemento fogo. Deve ser. Vulnerável ao frio. Então. Ele deve ser. Fraco. Contra. Frentiço. Nevasca. É uma dica. Né. Aí. Vamos tentar. Ver. Se ela fala com todos. Ó. Devo lhes ensinar. Sobre. Como salvar. Memorizar. Tá. Então. Então. Não vou ler isso. Vocês já sabem. Qualquer coisa parem. Beleza. Vamos falar de novo. Não. Aqui a gente já falou. Falar com os outros. Falar com os outros. Falar com os outros. Beleza. Cheguei até aqui sozinha. Mas não posso negar que estou com medo. Obrigado Inns. Minha senhora. Eu. Eu não poderia fazer nada sozinho. Eu sinto muito. Olá. Eu sou Priscila Sala. Qual o seu nome? Eu sou o Lunef. Prazer em conhecê-la. A cara da Rafa. Muito prazer em conhecê-la Lunef. Hahaha. Beleza galera. Deixa eu lembrar. Ali não tem nada né. É. Não tem nada. É. Só passar pra cá. Pra cá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Aqui primeiro a gente desce direto. Pegar um item aqui. Que a gente vai utilizar. Veto Ártico. Lembra? Que a pessoa falou que ele é vulnerável. A gente vai usar isso aí. Ah. E é isso aí. Ela entra. Solta o dano dela. E mete o pé. É. Exatamente assim. Que acontece. É aleatório. Não tem como a gente chamar ela. Ela que vem. E faz o que tem que ser feita. Beleza. Aqui não tem nada. Vamos subir. Aqui. Beleza. Dando a volta. Mais uma batalha. Esse inimigo a gente não havia pego ainda. Beleza princesa. Tá trabalhando demais. Beleza. Cheio de bala. Aqui tem um item aqui. Polilha. Agora a gente vem pra cá. Tá. Aqui galera. Seguinte. É. Vamos pra batalha. Seguinte. Vamos. Corar. Corar né. Acho que vou procurar com. Lunas. Corar todos. É. Tá bom. Vamos. Aí vamos aqui. Encontrar com o Jin. Salve. Tem um save rápido ali. Salva rápida. Mas não há necessidade disso não. Vamos lá. Prepare-se para conhecer seu destino, Jin. Este anel vai te banir. De uma vez por todas. É. Não está acontecendo nada. Mas por que? Ha 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 ha. Não tem efeito sobre mim agora que estou difundido com o poder da escuridão. Então vamos. Descer a mão dele. Seguinte. É. Vou bater normal. Vou usar. Depasca. É. Vou usar o item. Que a gente pegou. Dentro do Ártico. E vou bater normalmente. Vamos ver o que vai dar. 45. Ele é 61. Vento Ártico. Solta acima dele, vai atirar 3 mais e pouco. Ele tem 600 tá, cara. Ele dá um donozinho bom. Como vocês estão vendo. Beleza. Então o que a gente vai fazer. Vai. Atacar. Vai usar Vrashka. Vai usar Cura. Se a gente der sorte. Beleza. Temos sorte aí. Foi de ralo. Beleza. Você não pode escapar do poder do anel agora. Assim agora aprisiona ele no anel. Agora eles começam a desaparecer ali. Ei o que está acontecendo? Você deve retornar ao castelo princesa. Não se preocupe, nós ficaremos bem. O que está acontecendo? Ingus. Seguinte, eles foram resgatar a princesa e a princesa acabou voltando sozinha. Interessante. Mas beleza. Voltamos aqui. Mediante o cristal. Onde estamos? Lembre-se que logo no primeiro episódio falou que precisaria encontrar os outros quatro personagens. Eu reconheço. Eu reconheço esse lugar. É a caverna do cristal. Fui eu que convoquei você. Vocês quatro foram escolhidos para ser os guerreiros da luz e os portadores da esperança. Vocês devem levar a minha última luz e a última esperança do nosso mundo. A menos que vocês hajam, a luz será perdida e o equilíbrio será quebrado para sempre. Uma vez que pegarem a luz, vocês serão capazes de extrair o poder dos outros cristais. Na verdade tudo isso que aconteceu até agora foi simplesmente a abertura do jogo. Digamos que seja o prólogo. Agora vai vir a abertura de verdade. Eu gosto muito dessa versão de Final Fantasy 3. Eu cheguei a jogar, zerei mas não fiz 100% da versão do Super Nintendo. E estava tudo em japonês. Eu não entendi nada. Mas essa versão aqui eu já joguei. Cheguei a zerar ela na verdade. Mas eu perdi, como eu falei com vocês, eu gravei. Cheguei um final de semana, dois final de semana e saí gravando igual um desesperado. Igual um louco. Aí chegou um... Eu falei, agora vou renderizar os vídeos e vou jogando aos pouquim. Porque eu terminei e tal, não sei o que. Faltava, se eu não me engano... Não cheguei a fazer o último episódio final. Cheguei a fazer o último episódio final, se eu não me engano. Se eu não me engano. No episódio 1 de 1. Mas como é o episódio 1 é só rejogar de novo. Aí quando foram lá pro episódio 11, deu ruim de novo cara. Quando os 4 foram acompanhados em sua luz, eles souberam da sua vontade lá que vocês lêem. Aí você deve conduzir as trevas deste mundo e restaurar a luz ao seu devido lugar. Você é a nossa última esperança. Aí no capítulo 11, se não me engano no capítulo 16 teve problema. Eu não tinha save pra rejogar. Então eu tirei tudo do canal. Acho que eu já estava já no capítulo 10. Tirei tudo. Explorei todos os vídeos e estou jogando tudo de novo, entendeu? Agora que vai vir as classes. Essas classes aqui galera, foram a base... Por exemplo, o Final Fantasy 5, que tem muita relação a jovens. Agora vão. Entrem no círculo brilhante atrás desse altar. Para voltar à superfície. Abracem o seu vestido guerreiro jovens. E todos os Final Fantasy 5 seguido. Esse foi muito a base. Porque o Final Fantasy 5 teve classes e eram só 6. Né? Parabéns Kupo. Agora vocês podem mudar de classe. Vocês podem acessar habilidades específicas mudando de classe Kupo. Porém tenha cuidado. Vocês não serão automaticamente hábeis em todas as classes. Vocês precisariam praticar. Precisariam. Praticar. Cada nova classe. Para maximizar o seu potencial. Experimente. Boa sorte. Beleza. Vamos sair aqui. Ah. Fiz besteira. É aqui. Beleza. Cristal. Vai ser sinistro mesmo. Vamos entrar e sair. E vamos falar um pouco das classes agora. Seguinte. Agora a gente. Como foi falado né. Nós temos as classes. O que saiu pra gente. A gente vai preencher isso aqui tudo tá galera. Vai preencher isso aqui tudo. Guerreiro. Monge. Mago branco. Mago negro. Mago vermelho. E ladrino. Seguinte. Extremamente importante. O que eu aconselho a vocês. Um mago branco. Mago negro. Isso é importante. É. Um monge. Você vai treinar. Sem. Bate com as mãos vazias né. Guerreiro. Usa equipamentos pesados. As melhores armas. Tá. O mago vermelho. É interessante. Porque ele mistura. Magia branca. Magia negra. E guerreiro. Tudo em um só. Ele é muito bom. Tá. Vou treiná-lo. Mais pro futuro. Não agora. O mago vermelho. E o monge. Eu vou treinar pro futuro. Ok. O que que eu quero fazer. Cada um dos personagens. Eu vou treinar um. Por exemplo. O meu amigo Lunef. Eu vou botar ele. Ladrão. E depois. Eu vou treinar ele. Com um monge. Por que Rodrigo? Porque o ladrão. Ele usa. Equipamentos leves. É. Facas e tal. Né. Essas coisas. O monge. Ele tem um dano. Muito forte. E ele. É. Consegue. É. Receber bastante dano. Né. Então. Eu vou treinar ele. Com essas habilidades. Também. O mago branco. Vai ficar com. Vai ficar com. A Hefe. O mago negro. Vai ficar com arco. Tá. E o Ingus. Eu vou treinar a principio. Com o guerreiro. Depois eu vou botar um pouquinho. Com o mago vermelho. Pra ele. Ter alguma. Magia. Alguma coisa assim. Beleza. Mas. Quando sair as outras classes. A principio. Eu vou treinar o guerreiro. O mago branco. Magro negro. E o ladrão. Um pra cada. Tá. Aí quando vier outras classes. Aí essas classes eu vou treinar. Essa aqui eu vou treinar. No Ingus. Essa aqui eu vou treinar. No Lunef. E vocês vão entender. Então primeiro. Vai ser ladrão. Sim. Vamos trocar de classe. Ladrão é importante galera. Pra abrir algumas portas. Algumas coisas. E. E. Você vê que tá certinho ali pra baixo. Ele tem que se acostumar. A classe. Mago negro. Sim. A fase de adaptação. São duas batalhas. Será. Os equipamentos. Serão todos desequipados. Aí. Com a nossa maga branca. Sim. Também são duas. Batalhas de adaptação. E. Ingus. Como eu falei com vocês. Será. O guerreiro. Beleza. Vamos lá. Vamos. Então. Agora. Nem todo mundo pode equipar tudo. Lógico. Ó. Você vai ver que vai ter. Uma adaga. Se eu boto escuro. Se eu boto muita faca. Eu decidi. Um movimento. Beleza. Aqui. Seguinte galera. Eu vou botar. Bota o bastão. Vou botar o arco nele. Se eu precisar. Só ataque normal. Aqui. Vou botar o bastão. Não tem mais nada para botar. Se eu for. Se eu for. Se eu for. Se eu for. Não tem nada. Vou comprar algumas coisas. Aqui é interessante. Vou botar. Espada longa. Espada longa. Duas espadas longas. Solite. Vibração. Não tem nada. Tem que comprar. para algumas coisas. Seguinte, vamos lá, vamos lá, acho que é só isso. Primeiro de tudo, vamos salvar. Olha, só tem 13 slots de save. Por exemplo, vou ter que salvar aqui agora, por exemplo, eu estou jogando, estou fazendo a edição do vídeo para ver se vai dar tudo certo. Vamos treinar, você vai ficar exatamente onde está aqui, você vai entrar. Beleza, vamos lá, a gente vai evoluir só os hobbies, tá galera? A gente não vai evoluir a classe dos personagens, então isso aqui vai ficar de dever de casa para vocês, vamos pegar uma batalha aqui e mostrar para vocês. Beleza, o que você tem que fazer? Eu vou roubar, aqui eu vou dar guarde, vou dar guarde, vou dar guarde. Então, ou seja, você tem que fazer alguma coisa com cada um dos personagens, tá? Beleza. Castil, guarde, guarde. Se eu não me engano, acho que com 3 ou 4 rodadas você já consegue evoluir a job, tá? É um saco galera, sim, é um saco, demora pra caramba, sim. Mas, é bem interessante, eu quero deixar essa classe bem evoluída. Não sei, de repente level 80, não sei, não sei como fazer ainda. Mas, antes no primeiro lado eu estava evoluindo todas as classes para todos os personagens. Pô, e demanda muito tempo isso. Então, como eu falei, eu vou escolher um personagem, tá? Como são 24 classes, são 4 personagens, cada personagem vai ter evoluído no máximo 6 classes. No máximo, tá? Eu vou mostrando isso para vocês aqui de acordo. Então, isso aqui é um bebezinho de casa para vocês. Vou botar um Ingles para bater, que eu vou dizer ele é o mais lento. Beleza. Já aumentou a job, aumentou a job, aumentou a job, aumentou a job. Então, nosso dever de casa é isso galera, nós vamos ficar aqui, quando você... Olha, está para baixo ainda o Lulus. Quando você ver a classe. Olha lá, já está em level 2. Level 2, level 2 e level 2. Beleza, então eu vou ficar aqui, tá? Nessa brincadeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, se inscreve no canal, favorita a gente e deixa o seu like. Muito obrigado de coração, valeu, um abraço.